olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia tá ele é múltiplo de 22 mais um ok então primeiro eu vou fazer 22 mais 22 mais 22 e assim por diante no final eu acrescento mais um ok bom a primeira carreira eu vou fazer assim 1234 para virar tá vou contar aqui 1234 aqui na quinta correntinha vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto tá vou fazer um dois três quatro correntinhas eu vou pular aqui 123456 tá então aqui na sétima correntinha eu faço um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto aqui no seguinte meu terceiro ponto alto aqui meu quarto ponto alto meu quinto ponto alto aqui o sexto sétimo aqui oitavo e aqui no seguinte meu nono ponto alto tá aqui assim ok vou repetir um dois três quatro correntinhas popular um dois três quatro cinco seis aqui na sétima correntinha faço um ponto alto no mesmo lugar dois três pontos altos passo uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar faço mais três pontos altos um dois três quatro correntinhas polo um dois um dois três quatro cinco seis na sétima correntinha eu vou repetir os nove pontos altos ok então é assim que vou seguir fazendo até o final da mesma forma que eu começo eu termino então aqui eu fiz os três pontos altos então aqui eu fiz os três pontos altos uma correntinha e mais um ponto alto tá então agora a gente vai fazer a segunda carreira faço uma duas três quatro correntinha e mais um ponto alto aqui nesse espaço vou repetir aqui um ponto alto 2 e 3 ok faço uma duas três quatro correntinhas então agora vou trabalhar aqui onde tem os pontos altos tá então aqui no primeiro vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar aqui no seguinte eu faço apenas um ponto alto tá aqui no seguinte eu vou fazer um ponto alto sem terminar e arremata uma duas três correntinhas vou pular um e agora vou repetir ao contrário então aqui vou fazer um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremata aqui no seguinte eu faço apenas um ponto alto e aqui no seguinte eu faço dois pontos altos nesse mesmo lugar faço quatro correntinhas aqui eu vou repetir o leque tá então é só isso eu vou continuar fazendo assim até ali o final então aqui no final eu fiz os três pontos altos uma correntinha e um ponto alto tá vou fazer uma duas três quatro correntinhas agora vou fazer a carreira número três tá então aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto apenas dois ok um dois três quatro correntinhas vem aqui no primeiro ponto alto passa um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte eu faço um ponto alto sem terminar vem aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremata aqui eu sigo fazendo os dois pontos altos um para cada ponto um dois três quatro correntinhas 1 2 3 4 5 6 7 7 correntinhas agora vou repetir o que eu fiz aqui ao contrário então aqui no primeiro ponto um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar arremata aqui eu sigo fazendo os dois pontos altos um para cada ponto um dois três quatro correntinhas aqui no leque vou fazer um ponto alto dois pontos altos faço uma duas três correntinhas e mais dois pontos altos ok agora eu sigo fazendo tudo que eu fiz aqui eu faço aqui nessa parte também tá então aqui eu fiz dois pontos altos uma correntinha e um ponto alto ok na terceira correntinha então aqui quando terminar eu sempre vou prender aqui na correntinha para ficar aqui firme ok então agora a gente vai fazer a quarta carreira faço uma duas três quatro correntinhas piro aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos ok faço uma duas três quatro correntinhas aqui nesse primeiro ponto eu vou fazer um ponto alto aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto vem aqui no seguinte faço um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremata ok sigo fazendo uma duas três correntinhas eu vou pular aqui ó uma duas três aqui na quarta correntinha eu faço um ponto baixo um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar aqui na última eu faço dois pontos altos no mesmo lugar uma duas três quatro quatro correntinhas e aqui eu faço meu leque de dois pontos altos no mesmo lugar dois pontos altos uma duas três três correntinhas e mais dois pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo então aqui eu fiz dois pontos altos uma correntinha e um ponto alto tá agora eu vou fazer a quinta carreira faço uma duas três correntinha e viro aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto uma duas três quatro correntinhas vem aqui nesse primeiro ponto vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar vem aqui no seguinte faço um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremata faço uma duas três quatro correntinhas um ponto alto aqui no ponto baixo agora eu vou repetir ao contrário um dois três quatro correntinhas aqui no primeiro ponto um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar arremato aqui no seguinte eu faço dois pontos altos nesse mesmo lugar faço uma duas três quatro correntinhas de separação aqui eu vou fazer um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto agora eu sigo fazendo exatamente o que eu acabei de fazer aqui eu vou fazer aqui também aqui para terminar fiz um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá então agora eu vou fazer a sexta carreira uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas vou virar então eu venho aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar aqui eu sigo fazendo a diminuição tá um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar e arremata vou fazer uma duas três quatro correntinhas vem aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto vou fazer um ponto alto duas correntinhas e aqui um ponto alto no mesmo lugar um dois três quatro correntinhas aqui eu vou repetir ao contrário um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar arremata aqui no seguinte vou fazer um aumento aqui e dois pontos altos no mesmo lugar e dois pontos altos no mesmo lugar um dois três quatro correntinhas eu venho aqui no meio do ponto ver faço um ponto alto uma duas três quatro correntinhas e se fazendo aqui eu venho aqui meu ponto meu ponto tá até o final maravilhosa fiz as quatro correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto ok carreira 7 uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas eu venho aqui no primeiro ponto e vou fazer um aumento dois pontos altos nesse mesmo lugar aqui eu sei fazer uma diminuição dois pontos altos fechados juntos ok uma duas três quatro correntinhas vem aqui dentro do ponto ver eu vou fazer um leque aqui dois pontos altos duas correntes minhas e dois pontos altos repetir ao contrário quatro correntinhas aqui no primeiro ponto vou fazer uma diminuição de dois pontos altos fechados juntos aqui no último ponto faço um aumento de dois pontos altos no mesmo lugar ok uma duas três correntinhas bem aqui no ponto alto vou fazer um ponto baixíssimo tá três correntinhas e aqui eu sei que fazendo meu ponto até o final então aqui para terminar fiz as três correntinhas e meu ponto baixo na terceira correntinha contando daqui de baixo para cima tá então agora a gente vai fazer a carreira 8 uma duas três quatro cinco seis ouvirá então aqui eu vou fazer um aumento de dois pontos altos no mesmo lugar no mesmo lugar aqui eu faço uma diminuição que é de dois pontos altos fechados juntos tá uma duas três quatro correntinhas aqui no leque vou fazer um ponto alto dois pontos altos uma duas três correntinhas e aqui novamente mais dois pontos altos nesse mesmo lugar uma duas três quatro correntinhas aqui vou repetir ao contrário tá dois pontos altos fechados juntos e aqui eu faço dois pontos altos no mesmo lugar agora vou fazer duas correntinhas tá aqui na correntinha vou contar 12 aqui no terceiro eu vou puxar uma laçadinha e deixar na minha agulha aqui tem um ponto baixíssimo depois do ponto baixíssimo tem uma correntinha então é nessa correntinha que eu vou pegar puxa uma laçadinha e arremato faço aqui uma duas correntinhas e aqui vou repetir novamente ok e assim que eu vou seguir fazendo até o final então aqui pra terminar vou fazer duas correntinhas vou dar uma duas três laçadas aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto triplo ok assim eu termino esta carreira bom carreira número 9 vou subir aqui uma duas três quatro correntinhas vou virar então aqui no primeiro ponto eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto ok uma duas três quatro correntinhas eu venho aqui no meu leque e vou fazer um ponto alto dois três pontos altos uma duas três correntinhas e aqui mais três pontos altos ok uma duas três quatro correntinhas eu venho aqui e faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no último faço dois pontos altos nesse mesmo lugar estou repetindo ao contrário tá faço uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui eu fiz uma correntinha por lei um no seguinte fiz um ponto alto ok agora eu vou fazer a carreira número 10 faço uma duas três correntinhas vou virar aqui no ponto alto vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte vou fazer um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato 1 2 3 4 correntinhas eu venho aqui no leque e vou repetir o leque de três pontos altos 3 correntinhas e 3 pontos altos 1 2 3 4 correntinhas aqui eu vou seguir fazendo o contrário do que eu fiz tá 2 pontos altos fechados juntos aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte 2 pontos altos no mesmo lugar ok faço uma correntinha vem aqui e vou repetir novamente a mesma coisa tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira ok 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 ok